Olá pessoal, ontem eu gravei um vídeo de uma comprinha que chegou para mim do Aliexpress, a primeira delas e hoje eu fui surpreendida com mais dois pacotes, então eu vou abrir agora para mostrar para vocês o que é, o que veio nesses pacotes para mim. Bom, esse primeiro pacote aqui é um relógio que meu esposo comprou, ele custou 3 dólares e 19 centos foi bem baratinho, a gente comprou na promoção, estava no Alie Oferta, se eu não me engano. Então eu vou abrir aqui para vocês verem a qualidade do produto, ele veio aqui embaladinho no saquinho, ele é bem pesadinho, gostei, deixa eu abrir aqui, a borracha dele, a pulseira é uma borracha, uma borracha dura, veio costurada aqui em volta, detalhe branco, mas esse modelo aqui tinha outros, vermelho, verde, amarelo, azul e a gente comprou esse branco, ele parece muito bom, olha, está funcionando já, ele é ótimo, a qualidade dele é ótimo, gostei. Agora, eu vou abrir este pacotinho aqui, que é uma blusa da minha filha, eu vi pelo rastreio, é uma blusa e ela foi declarada como gift, como presente para não ser taxado e foi declarada o valor de 3 dólares, só que eu acho que ela custou 4 dólares e pouquinho, não foi 3 dólares não. Vou abrir aqui, ela é uma blusa muito fofa, vamos ver se ela vai estar igual ao anúncio, né? Deixa eu ver aqui, hum, olhando assim parece ser muito boa a blusa, vamos ver se o tamanho vai ficar legal, porque eu comprei para minha filha de 4, vai fazer 4 anos, ela tem 3 anos agora, e eu comprei o tamanho 4T ou foi 3T. Nossa, bem pequenininha a blusa, nossa, bem pequena, viu? Mas, nossa, ótimo, 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 ótimo a blusa. Aqui pelo, tem umas linhasinhas, né, para dar arremate, mas, né, a costura parece ser muito boa, qualquer coisa eu posso dar uma reforçada, mas eu acho que é boa, sim. Aqui é um bordado, olha, um bordadinho, tem um laço muito lindo aqui, rosa, pink, sei lá. E a florzinha, tem a florzinha aqui, uma gracinha a blusa, adorei, só que não veio nenhuma, nenhuma etiqueta, tô reparando aqui, não veio nenhuma etiqueta de nenhuma marca, mas eu tô satisfeita com a blusinha, né? Ficou muito, é muito linda a blusinha. E eu vou postar no blog ela vestidinha. Eu creio que serve, vai ficar um pouquinho apertada aqui, ó, no braço, que ela é um pouquinho apertada, tá vendo? Mas eu creio que vai servir para ela vestir umas vezes. Eu vou vestir nela e depois eu vou postar foto no blog. É isso, eu espero que chegue mais amanhã para mostrar mais para vocês, porque eu estou esperando mais comidas.